As inscrições para o concurso público nacional unificado abrem no dia 19 deste mês. Muita gente já está se preparando para concorrer a uma das vagas. E a repórter Luana Karen conversou com um dos candidatos que falou sobre a expectativa para a realização da prova. Acompanhe na reportagem. Graduado em Direito, Lucas escolheu o bloco 7 do concurso unificado para tentar uma vaga no serviço público. Eu me identifiquei mais com o tema mesmo. A questão de vagas, acho que para mim não seria um fator decisivo de escolha, não. Estou me preparando já tem um tempinho, já. Tem uns dois, três meses que eu já comecei a estudar e tento conciliar com o meu trabalho. Ao fazer a inscrição para o bloco 7, Lucas só vai poder disputar as vagas disponíveis para este grupo. Ao todo, o concurso unificado tem oito blocos. Bloco 1, infraestrutura, exatas e engenharias. Bloco 2, tecnologia, dados e informação. Bloco 3, ambiental, agrário e biológicas. Bloco 4, trabalho e saúde do servidor. Bloco 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Bloco 6, setores econômicos e regulação. Bloco 7, gestão governamental e administração pública. E o bloco 8, nível intermediário, dedicado aos candidatos de nível médio. Para cada bloco, há um medital específico com a formação exigida para cada cargo, a remuneração, o número de vagas e as condições do concurso. A recomendação é que o candidato leia atentamente o documento antes de fazer a inscrição. As provas dos oito grupos serão no mesmo dia e horário, 5 de maio. Por isso, só será possível concorrer às vagas de um único grupo temático. E olha, para ter acesso aos editais, para saber o número de vagas, quais as formações e especialidades necessárias para cada cargo e para que órgãos públicos o concurso nacional unificado será válido, é só você acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela.